Atenções aqui pessoal, foram trocados esses transistores aqui, pessoal, excitadores, né? Deu um trabalho amuado, pessoal, para mexer nesse amplificador, por ele ser antigo, né? E por ter muitas peças velhas, né? Antiga. Então, aqui eu tive que testar, pessoal, essa etapa de áudio dele todinha, né? Os transistores de saída, pessoal, estavam tudo bons, né? Então, eu troquei, mas não tinha necessidade, né? Estava com um pouco de variação devido ser um transistor antigo, mas eu fiz a troca dos seis transistores. Dois aqui são para a parte aqui do VU e os outros quatro são os excitadores para mandar o sinal aqui para os transistores de saída. Então, pessoal, os transistores originais desse amplificador são esses aqui. Eu vou mostrar aqui novamente como é. São duas etapas, né? A e B. Então, vocês podem ver aqui que o amplificador é bastante ético, pessoal. Então, me deu um trabalho muito grande, né? Eu vou ver aqui que já tenho se mexido bastante nessa parte aqui do amplificador. Então, pessoal, aqui está bom. Esse lado está ok. Então, o trabalho que eu estou fazendo aqui é desse lado, pessoal. Como esses transistores de potência são bastante difíceis de encontrar, esses aqui originais, né? Então, eu consegui comprar esses daqui, né? Que são o 2SC 5200, pessoal. 5200. Eu troquei também aqui esses resistores, ó. Vocês prestaram atenção. Me deu uma geralzinha aqui, pessoal. Troquei também esse resistor aqui de proteção, né? Que é ele que vai descarregar a saída quando você desligar o amplificador. Troquei também, pessoal, esse BD136 e esse BD135, né? Que aqui já está a parte dos excitadores de potência, perdão. Então, pessoal, eu fiz a troca aqui também desse capacitor, né? Eu testei tudo aqui. Está tudo nos conformes, pessoal. Amplificador, etapa de pré, né? Esses pré aqui estão perfeitos, pessoal. Testei. Então, show de bola. Também troquei também, pessoal, esses diodos, né? Coloquei uns 4007 aqui. O diodo que tinha esses Zener aqui, pessoal. Não tinha precisão, né? Eles estavam bons, só que eu troquei porque acontece muito dar esses problemas. O diodo, né? Então, troquei mais para garantir. Também troquei esses resistores de 100 IR aqui, ó. Então, fiz um geralzinho aí. O vídeo vai ficar um pouco longo, pessoal. Então, vocês vão adquirir várias dicas aí. Fazendo essas dicas que eu vou lhe dar aqui. Então, pessoal, antes de vocês fazerem qualquer tipo de troca de peça, pessoal, vocês sempre testem, olhem direitinho. Porque na maioria das vezes você pensa que é o problema naquela determinada peça, mas às vezes é uma falta de alimentação, às vezes é uma trilha corroída, como um amplificador bastante antigo, pessoal. Então, às vezes também pode ser algum fio invertido. Então, toda vez que vocês forem montar, vocês sempre chequem. Você vê que como aqui foi feita uma adaptação, pessoal. Então, tem que ser certinho essas interligações. Tem que ser básico em básico, coletor com coletor. E principalmente para quem está iniciando, né? Então, aí, pessoal, tenha cuidado bastante com isso aí. Então, como eu mostrei aí no vídeo, a lâmpada série aqui acendeu, indicando como se tivesse um curto, pessoal. Então, tem muitos componentes aí, pessoal, que eu substituí pensando que poderia ter algum problema interno. Mas, infelizmente, não é o perdo de bastante tempo. Às vezes, por uma coisa tão simples, vocês acabam trocando várias e várias peças sem precisão. Então, aqui, ó, vou mostrar aqui nesse lado, pessoal. Então, aqui tem a parte de, como é uma fonte simétrica, né? Essa fonte aqui não é a dele. Eu coloquei só para testar. É uma fonte simétrica. Então, aqui essa fonte está dando 38 mais 38. Então, pessoal, se vocês colocarem, se essa parte aqui do pré, ó. Vou dar a entrada, perdão. Na saída, tiver menos 38 mais 38. Então, vai chegar esse sinal, tanto aqui na parte do amplificador de saída, e vai vir aqui para a parte do pré-amplificador, né? Dos excitadores. Então, só que vocês têm que se atentar a uma coisa. Assim, é uma fonte simétrica. Vai chegar a tensão dos 38 e dos 38 menos 38, pessoal. Então, mais 38 menos 38, perdão aí. Mas vocês têm que se atentar a nenhuma coisa. O tape, pessoal. Então, se vocês prestaram atenção aqui, ó. Tem o tape central, GND, né? Que é o tipo terra, né? Como se fosse um terra. Então, vai o menos positivo, o menos 38, GND e mais 38. Então, o que foi que eu fiz, pessoal? Fiz os testes aqui, testei, estavam tudo nos conformes. Só que eu não me atentei a uma coisa, né? Esse fio aqui, pessoal, que é o GND, ele tem que estar aqui na placa do excitador. Se não tiver, pessoal, não funciona. Ele fica indicando como se tivesse um curto na saída. Então, eu fiz a troca, né? Troquei várias peças aqui. Fiz o teste, pessoal. Mas não consegui achar o problema. Então, o que foi que eu fiz? Essa parte aqui, se vocês verem o diodo, essa parte aqui do catodo, do anodo do diodo, ó. Você vê que está para frente. Faixinha prata. Então, essa parte aqui é o negativo. Então, essa trilha aqui, ela tem que ser alimentada. Então, olha aí para vocês verem o que vai acontecer quando eu ligar o amplificador, né? Vocês vão ver aqui que vai estar o curto, ó. Ó, você vê ali que deu o curto. Mas aqui, quando vocês colocam o GND aqui, pessoal, já é outra coisa. Então, é porque eu estou só com a mão aqui. Mas eu vou tentar fazer aqui. Olha lá, pessoal. Olha aí, pessoal. Então, se vocês verem, ó. A série já apagou. Eu encostei o fiozinho aqui do GND, ó. Vocês veem que está vindo o GND aqui. Então, se não tiver essa parte do GND aqui, pessoal, já é. Então, não funciona o amplificador. Fica indicando como se tivesse um curto. Um curto na saída. Então, vocês têm que colocar esse GND aqui. Então, quando vocês forem consertar, sempre lembrem de checar a fiação. Sempre olhem. Porque aqui, ó. Deu um veste amamuado aqui. Então, se inscrevam no canal aí. E fica atento a mais dicas aí. Depois, quando eu vou postando mais conteúdos aí pra vocês.